Olá e seja muito bem-vindo a este tutorial sobre ClipHath. Eu não vou dizer neste momento o que é ClipHath, porque simplesmente você vai aprender tudo o que precisa saber durante este vídeo. Este vídeo é uma parte que eu extraí do meu curso de animações com CSS. Para quem tem alguma noção sobre animações com CSS, já sabe que elas são feitas em companhia com outras propriedades como Transform e ClipHath. Então esta é uma parte que eu extraí do meu atual curso de animações com CSS que está disponível. E quem usar o link que estiver disponível neste vídeo, que é o primeiro vídeo promocional, já vem ali com um desconto super, mas super grande mesmo. Então, se você se interessa com animações em CSS, não perca tempo, porque este é um curso completo com cerca de 5 horas de tempo de conteúdo relacionado apenas nas animações com CSS. Você vai aprender durante o curso sobre transições, sobre Transform em 2D, assim como 3D. Vai aprender sobre o ClipHath, que é neste vídeo disponibilizado para você verificar ali e tirar as suas conclusões sobre a didática do curso. Vai aprender também sobre os keyframes e muito mais. Além disso, vamos construir projetos que serão mais de 15 projetos. Vai aprender um truque para fazer animações curvas, que é algo que não é nativo no CSS. Então, é um curso super completo mesmo. E eu vou deixar vocês aqui, como já tinha dito, para avaliar a didática só com a parte do ClipHath. Então, quem estiver interessado, é só clicar no link abaixo e pegar ainda hoje o curso completo, o mais completo, na verdade, na língua portuguesa que existe na internet. Então, fiquem com o tutorial sobre o ClipHath. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui do nosso curso de animações com CSS. Eu sei, na aula passada eu prometi que, a partir deste capítulo, nós aprenderíamos sobre os keyframes, uma forma mais avançada de criarmos animações aqui com CSS. Mas, antes mesmo, no início, eu tinha prometido que veremos o Transform, assim como o ClipHath, que são propriedades usadas em companhia com as animações para criar animações mais criativas. Então, chegou a vez de nós aprendermos aqui sobre o ClipHath. Agora, o que é isso de ClipHath? Antes mesmo de eu responder essa pergunta, vamos ver a nossa estrutura aqui dos nossos arquivos para começarmos com esta parte do curso. Eu criei uma pasta chamada ClipHath, na nossa primeira pasta, onde temos o Transform e Transition. Dentro dela, eu criei o meu arquivo de index, onde eu coloquei apenas uma div e conectei o CSS com o HTML, com o título ClipHath. Aqui no meu CSS, eu selecionei todos os elementos, removi o padding que vem por padrão, removi a margem que vem por padrão também, e setei o meu box sizing como borda box. Aqui, no nosso body, já vinhamos fazendo isso, eu alinhei o nosso elemento ao centro. E, por fim, a nossa div, eu dei uma largura e uma altura de 200 pixels e um background de castanho. Por isso que nós temos aqui essa nossa figura, nossa div apresentada ali no nosso navegador. Muito bem, voltando à questão, o que é isso de ClipHath? ClipHath é simplesmente uma propriedade que permite criar cortes nos nossos elementos, criando figuras que nós precisamos, em outras palavras, ou melhor, explicando. Vamos lá, aqui, eu pegaria neste elemento, que é a nossa div, eu criaria um corte, desta forma, e esta parte que sobrou, ela ia desaparecer. Então, nós ficaríamos aqui com um círculo, logo, criamos uma figura geométrica, que é o círculo. Também poderíamos, simplesmente, escolher uma outra figura. Suponhamos que eu quero desenhar um triângulo, eu o pegaria neste elemento e recortaria desta forma. Estas partes que sobraram, iam desaparecer, e nós ficaríamos aqui com uma figura geométrica. Nós podemos formar várias figuras geométricas. Então, na próxima aula, nós vamos ver os valores que o ClipHath pode receber, e começamos a trabalhar com eles. Voltamos, e vamos continuar aprendendo aqui sobre os valores do ClipHath. Então, vocês podem ver aqui nos comentários, eu listei os valores que nós vamos aprender aqui durante o nosso curso. Nesta aula, vamos ver estes dois primeiros, que é o non e o insect. Para começarmos, vamos ver como é a sintaxe do ClipHath. É bem simples, assim como a sintaxe de outras propriedades. Então, passamos aqui o nosso ClipHath, e podemos simplesmente dizer non. Este valor vai indicar que não teremos nenhum corte. Aqui temos uma falha. Este valor vai indicar que não teremos nenhum corte aqui no nosso elemento. Direto e auto-explicativo. Não há muita história aqui. Então, podemos comentar este aqui, e passarmos para o próximo, que é o insect. Então, de novo, vamos dar o ClipHath, e vamos colocar insect. Muito bem, este aqui pode levar o valor de x e o valor de y, sem nenhuma vírgula no meio. Mas, se eu colocar apenas um valor, este valor vai valer para x e y. Na verdade, eu fiz o contrário aqui. Ele funciona de uma forma diferente. O insect, ele leva primeiro o valor de y e depois o valor do x. Se eu colocar apenas um valor, ele vai valer para o y, assim como o x. Ele, por alguma razão, ele funciona de uma forma diferente aqui. Normalmente, nós teríamos o valor de x e depois o valor de y. Mas, ele funciona de uma forma diferente. Muito bem. Este insect, o que vai criar? Vai criar apenas um retângulo interno. Se nós quisermos criar um retângulo, então esta é a propriedade. Mas, existe um porém aqui. Se nós usarmos valores minúsculos, pequenos, como 10 pixels. Vou passar de novo 10 pixels aqui. Poderia passar um apenas, mas vou deixar assim. Se nós passarmos estes valores minúsculos, vamos inspecionar e vocês vão ver que não vamos notar a diferença. Como eu tinha dito, ele cria um retângulo. Mas, vocês podem ver aqui que não é exatamente um retângulo. Embora note-se uma diferença, mas, nesses valores pequenos, é difícil verificar o retângulo ali. Nós temos uma imagem que parece mais um quadrado. Mas, se eu passar aqui o 50 e depois passar o 50 aqui, mudou. E, se eu passar, vocês podem ver claramente que a esquerda e a direita é menor em relação ao topo e à base. Criando assim um retângulo. Este aqui, agora, é um retângulo. Perfeito. Agora, para demonstrar que eu disse que ele começa pelo valor de Y e não o valor de X, eu vou mudar aqui. Eu vou passar 10 pixels. E, aqui, vou passar 30 pixels. Se nós voltarmos... 30, na verdade, não 300. Muito bem. Vocês podem ver claramente que o topo e a base, que é o eixo Y, tem 10 pixels. E, o lado esquerdo e direito, que é o eixo X, tem 30. Então, ele funciona dessa forma. Isto, eu poderia limpar, se nós quisermos o mesmo valor, e colocar apenas 10 pixels, ou colocar apenas 50 pixels. Mas, tanto faz. Então, é assim como funciona o Insect. Nos vemos na próxima aula. Voltamos. E, desta vez, vamos aprender sobre o valor Circle. Então, para isso, vamos comentar aqui, e vamos aqui no nosso comentário, e vamos começar a trabalhar mesmo daqui. O que recebe este círculo? Este círculo vai receber, primeiro, o valor do raio. Neste caso, o raio. E, depois, um termo, uma palavra, at, que é específico aqui para este método. Depois, vai receber a posição. Esta posição vai ser especificada em dois valores. Estes dois valores vão ser o valor de X e o valor de Y. Então, eu posso simplesmente fazer o quê? Tirar esta palavra posição aqui, para não nos atrapalhar. Então, vai ficar mais ou menos assim. Agora, este valor de raio vai receber um valor, pode ser em pixels, em percentagem, em M, em RAM. Toda medida usada aqui no CSS é válida. Para começarmos, podemos vir para aqui. Se nós colocarmos ClipPath e simplesmente colocarmos o círculo, ele já vai criar um círculo ali para nós. Sem nenhum daqueles valores que nós dissemos que são necessários. Então, como vocês puderam ver, ele pegou o nosso elemento, na nossa div, e criou um círculo para nós. Mas, nós podemos especificar aqui o raio. O que é esse raio antes mesmo de eu passar aqui esse valor? Vamos desenhar um pouco aqui. O raio, se você não sabe, o nosso elemento tem o seu centro mais ou menos aqui. Então, o valor que nós passarmos de raio, ele vai somar, vai contar até esse valor e vai terminar. E depois vai fazer um círculo usando esse valor. Não liguem aqui para o meu círculo torto, mas eu espero que tenham percebido. O raio é esse valor que, se medirmos daqui até aqui, vai ser um valor. Daqui para aqui, também vai ser o mesmo valor. Deste lado para cá, vai ser o mesmo valor. E de cá para cá, também é o mesmo valor, formando assim um círculo. Muito bem. Então, podemos passar aqui um 50 pixels. O meu cursor não está a funcionar. 50 pixels. Então, vocês podem ver. Deixa eu só apagar isto. Vocês podem ver. Do meio, ele somou 50 pixels. Então, ele fez um círculo. O resto, ele limpou. Tudo que sobrou fora deste 50, ele simplesmente limpou. Agora, nós podemos posicionar este elemento aqui. Para posicionarmos, colocamos... Aqui, esta palavra at. E depois, posicionamos no x e no y. Como é que vai funcionar isso? Posso dizer? No x, eu quero que ele esteja a 100 pixels. E no eixo y, eu quero que ele esteja a 50%. Isto é algo válido. Isto é algo válido. Mas, ele parece não ter saído do lugar. Por quê? Esta posição aqui, em relação aos 200 pixels. Vocês podem ver que ele tem a altura e a largura de 200 pixels. Então, ele é posicionado dentro destes valores que nós criamos. Vamos inspecionar isto para vermos melhor. Então, eu vou passar aqui. Temos o body. Então, temos aqui a nossa div. Notem que ele foi alinhado, foi posicionado em relação a estes 200 pixels. Se eu remover aqui e colocar 100, ou melhor, 0, vocês podem ver que ele até foi cortado. Então, este aqui é o ponto 0. É onde começa o nosso elemento. No eixo x, aqui é o 0. Vocês podem ver que cortou. E por que está em metade e não está todo o círculo? Simplesmente porque ele começa a contar mesmo do ponto que eu me referi. Então, o 0 é aqui. O nosso elemento, ele começa a ser contado exatamente daqui deste ponto. Por isso que, ao colocarmos o 0 aqui, ele simplesmente cortou uma parte. Para resolvermos isso, colocaremos aqui 50 pixels, porque o nosso raio é de 50 pixels. Então, como puderam ver, o posicionamento é em relação a estes 200 pixels. Aqui no eixo y, eu poderia tirar e colocar 0. Vocês vão perceber que ele subiu também. Vou devolver o nosso 50 pixels. Vou colocar em pixels agora. Pixels para visualizarmos todo o nosso elemento. Então, ele posicionou lá no topo. Se eu voltar, vocês podem ver que o nosso elemento, ele cria um novo elemento, na verdade, dentro de si próprio. Então, ele posicionou em relação ao elemento mãe. É assim que nós criamos os nossos círculos aqui, usando o clip path. Então, nos vemos na próxima aula para vermos sobre a elipse. Vamos continuar e, desta vez, vamos falar sobre a elipse. Para começarmos, eu vou comentar aqui sobre o círculo. E aqui, no nosso comentário sobre a elipse, ele vai receber dois valores do raio. Vai receber o valor de x e o valor de y. Depois, temos o et e vai receber a posição no eixo x e a posição no eixo y. A diferença entre o círculo e a elipse é que a elipse recebe dois valores de raio, podendo especificar valores diferentes. Vamos aqui embaixo. Vamos dizer clip path. Vamos receber a elipse. Vamos passar o primeiro valor, que vai ser... Assim como o círculo, ele já criou um círculo ali, mesmo sendo elipse. Então, vamos dizer, nós queremos 50 pixels. 50 pixels. Assim, ele vai continuar criando um círculo. Mas, nós podemos dizer, queremos 50 pixels para o eixo x. O raio daqui para aqui. Deixa só desenhar aqui. O raio daqui para aqui, nós dissemos que queremos 50x. Mas, daqui para aqui, podemos dizer que queremos 30 pixels. Então, vamos mudar aqui. E vocês vão perceber uma diferença aqui. Então, aqui está a diferença. Essa é a diferença entre a elipse e o círculo. Esta é a verdadeira elipse, porque recebe valores diferentes do seu raio. Agora, para o posicionamento, podemos dizer add também. E depois passamos o valor. Podemos passar 50 pixels para o eixo x e 50 pixels para o eixo y. Então, já posicionamos a nossa elipse. Podemos inspecionar aqui. Então, temos aqui a nossa elipse posicionada. É tudo o que você precisa saber sobre a elipse. A única diferença com o círculo é que ela recebe dois valores do raio. Nos vemos no próximo vídeo para falarmos sobre os polígonos. Vamos continuar. E desta vez, queremos falar sobre os polígonos. Que vamos usar aqui o polígon no clip path. Então, vamos comentar isto. E vamos começar a criar agora polígonos. Então, vamos dizer clip path. Vamos colocar aqui polígono. Agora, o que é esse polígono? Polígono é simplesmente uma linha reta que tem o seu fecho. Na verdade, ela tem o seu início e tem o seu final. E essas linhas devem ter um fecho. Como é que seria isso? Vamos lá. Desenhando isso, seria mais ou menos algo assim. A linha reta tem o seu início. Então, vamos criar uma linha reta. E depois, ela ainda não fechou. Podemos virar esta reta. Ainda não fechou. Podemos virar também. E depois, podemos virar. Ela deve fechar. Então, essas linhas são fechadas. Tem esses segmentos de reta, na verdade, que aqui nos polígonos são chamados de lados. Então, podemos desenhar diferentes polígonos. Deve ter lados, deve ter vértices e deve ter também os ângulos. Vocês podem ver que aqui temos ângulos. Este é um triângulo que tem três vértices, tem três ângulos e tem três lados. Deixe-me só apagar isto. Então, poderíamos ter outros polígonos aqui. Um quadrado é um polígono. Um retângulo é um polígono. Então, são diferentes. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos ter a capacidade de desenhar estes elementos. Muito bem. Como é que nós vamos começar aqui? Esta propriedade, ou melhor, este valor aqui do ClipHalf, ela começa exatamente do jeito que eu comecei a desenhar aqui. Ele recebe valores diferentes de eixo X e eixo Y. Seria mais ou menos assim. Este é o primeiro ponto. O ponto de onde eu comecei. E, depois, tenho aqui outro X, Y. Tenho mais um X, Y. Isto seria para criarmos um triângulo. Vocês prestem muita atenção aqui. Vocês podem perceber que estes valores aqui formam um vértice. Este valor também forma um vértice. Então, se temos três vértices, quer dizer que nós podemos criar aqui um triângulo. E, se nós temos quatro vértices, nós podemos criar aqui um quadrado. Ou uma outra figura com quatro lados. Não significa, necessariamente, que vai ser um quadrado. Então, vamos começar criando um quadrado. Eu vou substituir este X e Y por zero apenas para mantermos aqui. Então, vou colocar zero aqui. E, notem que são pares. Zero, zero. Aqui também vou colocar zero, zero. Queremos colocar valores reais aqui para podermos ter a nossa figura. Vamos começar desenhando aqui um quadrado. Vou trazer o meu desenho aqui. O que nós queremos fazer? O desenho começa exatamente... Temos aqui o eixo X, ou melhor, o eixo Y. E temos aqui o eixo X. Então, como é que vai começar este desenho? Este desenho começa daqui, do ponto de cima. Começa a contar deste lado aqui da esquerda para a direita. O que nós vamos fazer? O nosso quadrado deve começar exatamente daqui, deste ponto aqui. Deste ponto aqui. Então, deixa eu colocar um quadrado aqui. Como é que nós determinaríamos este ponto aqui? Este ponto, no eixo X, é o primeiro valor, está no zero. E no eixo Y também está no zero. Então, vamos colocar aqui 0%, 0%. Vamos colocar aqui 0%. Então, já temos aqui o nosso primeiro ponto. O segundo ponto deve ser este aqui. Que, na verdade, a partir do zero até aqui, no eixo X, nós temos o quê? Temos 100%. Aqui é grande. Não vou conseguir escrever. Então, daqui deste ponto até aqui, nós temos 100%. Logo, aqui a seguir, vamos colocar 100%. 100%. Mas, do topo para baixo, nós queremos que ele se mantenha exatamente aqui no início do eixo Y. O eixo Y começa daqui de cima aqui. Então, aqui neste nosso segundo ponto, aqui, neste vértice aqui, nós queremos que ele mantenha-se exatamente onde ele está. Então, vamos colocar 0%. Muito bem, agora vamos descer, queremos este ponto aqui, este nosso ponto aqui. Como é que está este ponto aqui? O eixo X começa deste lado sempre para a direita, da esquerda para a direita. Então, vamos colocar aqui 100%, porque queremos que chegue até esta linha aqui. Vamos de novo aqui, colocar 100%. Vamos colocar 100% aqui. Eita! 100%. Agora, e o ponto Y, nós queremos que comece de cima para baixo. Então, até aqui, ele também tem que ser de 100%. Falta apenas um ponto. Falta este último ponto aqui. Então, aqui no X, o que nós vamos ter? Ele não vai sair nem um pouco. Logo, vai ser 0%. Mas, o Y, ele tem que estar aqui embaixo. Começamos a contar de cima. Logo, vai ter que ser 100%. 100%. Logo, nós vamos ter aqui um quadrado. Nós criamos aqui um quadrado usando o nosso Clip Path. Eu vou fazer uma outra figura aqui, na próxima aula, para nós tentarmos entender exatamente, mais uma vez, o que está a acontecer. Antes de você passar para esse vídeo, eu sugiro que você tente fazer uma figura com o que eu expliquei aqui, só depois, mesmo que você tenha dificuldade, só depois volte e ver a próxima figura aqui. Na próxima figura, você já vai ter um pouco de ideia do que está a acontecer. Não faça o próximo vídeo antes de tentar fazer uma figura usando o Clip Path. Nos vemos na próxima aula. Vamos fixar aqui o nosso conhecimento sobre a criação de figuras geométricas usando o Clip Path e o Polygon, criando um pentágono. Desta vez, vamos criar um polígono com cinco lados. E se tem cinco lados, significa que tem cinco vértices. Para isso, vamos comentar o nosso exercício anterior. E vou descomentar este aqui que eu já tinha declarado, que é o nosso novo exercício. Então, se nós vamos ter cinco vértices, quer dizer que vamos ter também cinco pares aqui de x, y, x, y, cinco pares. E podemos começar a criar o nosso polígono. Para isso, eu vou simplesmente criar uma imagem aqui do nosso pentágono. Primeiro, eu vou criar um quadrado, o retângulo. Aqui está. A seguir, vamos criar o próprio pentágono. Para isso, eu vou mudar de cor aqui, para podermos visualizar melhor o nosso pentágono. Então, seria mais ou menos assim. Segundo lado, terceiro lado, quarto lado e quinto lado. Então, temos o nosso pentágono. Vamos começar a trabalhar. Como vocês podem ver, o traço vai começar daqui. A nossa linha vai começar daqui. No ponto zero para x, o x é contado da seguinte forma. Aqui é o ponto zero e ele vai até aqui, que é o ponto 100. O y também é contado daqui, que é o ponto zero e vai até o ponto 100, mais ou menos aqui. Perfeito. O nosso pentágono começa daqui. No x, ele está no zero, mas no y tem alguma distância aqui. Então, vamos dar uma distância de 30%. Logo, vamos começar aqui no primeiro ponto. Vamos dizer zero para x e vamos dar 30% para y. 30%. Já temos esse nosso primeiro ponto. Agora, vamos para o nosso segundo ponto. Vocês podem ver que no eixo y, ele está no zero, mas no eixo x, ele está na metade. Então, vamos colocar 50%. x é esta linha aqui, então estamos na metade, é 50%, mas no y, ele começa mesmo no ponto zero. Logo, vamos dizer para x, vamos colocar 50% e para y, vamos colocar 0%. Já temos o nosso segundo ponto. Agora, queremos este terceiro ponto aqui. O x, como eu disse, começa a se contar daqui do zero e aqui é o 100%. Vocês podem ver que daqui para aqui, este aqui é o x, então são 100%. E daqui para aqui é o mesmo que aqui, são 30%. Logo, vamos dizer 100% para x e 30% para y. Já temos o nosso terceiro ponto. Olhem que temos aqui uma figura bem esquisita, mas não se preocupem com isso. Já temos este ponto aqui, queremos este ponto. De novo, daqui de zero para cá, temos 100% de x. Deixa só abrir um pouquinho aqui. Temos 100% de x e do y, para aqui também temos 100%. Logo, vamos colocar 100% para os dois. x, 100% e y. Perfeito. De novo, uma figura estranha aqui, mas nós já temos o nosso ponto aqui. O que falta? Falta unirmos o outro nosso ponto aqui. Aqui, onde estamos? No ponto x, é de onde começa o x aqui. Logo, é do zero mesmo. Vamos colocar 0%. E depois temos o y, que começa a contar daqui do zero até 100%. Logo, vamos ter 100% aqui. Se vocês forem olhar, nós criamos finalmente um pentágono. Então, é assim que nós criamos figuras geométricas utilizando o clip path. Eu aconselho que você vá criando diferentes, o triângulo, o hexágono, todas as figuras geométricas que você puder, para poder perceber melhor como é que funciona isto. Para finalizarmos aqui esse capítulo sobre o clip path, eu quero lhe mostrar uma ferramenta que pode fazer todas essas figuras em questão de segundo. Para isso, vamos aqui no nosso, vamos para o Google e você pode simplesmente pesquisar por clip path. Pode acrescentar aqui esse generator. Então, o primeiro site que vai aparecer aqui, este aqui, bennetfili.com, você clica e entra nele. Aqui dentro, como vocês podem ver, tem várias figuras e eles têm um editor deles aqui, onde você pode criar a sua figura. E aqui embaixo, ele vai te gerando o código para criar esta figura. Tem várias figuras aqui, como vocês podem ver, só num clique você pode mudar. Pode editar o quanto quiser, pode criar do zero também, sem nenhum problema, criando seus próprios pontos. Então, você pode esticar e tudo mais. É uma ferramenta simples de usar. Então, vamos só por demonstração. Vou levar este aqui. Então, vocês podem ver aqui, o código foi gerado aqui embaixo e eu posso simplesmente copiar. Voltando aqui, vou comentar este e vou passar o código copiado daquele site. Se nós voltarmos na nossa figura, vocês podem ver que uma outra figura foi gerada. Então, é simples quanto isto. Você pode desenhar as figuras que precisar. Então, esta é a última aula do nosso capítulo. Nos vemos no próximo capítulo. E aí E aí